Estou aqui com a minha filha no meu cabelo Cabelo lindo Ficando bonita? Olha Eu vou chegando Cadê o chegando? Aqui Tem um shampoo, Luna Fala oi O que você está fazendo? Da tia Da sua tia? Oi, tia o que? Tá ficando bonita? Ai Ai, Duninha Oi, pessoal Tô ficando com o cabelo da titia Tá bonito? Não Acabou? Não 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 é peixe Eita eu vou dar um beijo para o Pai João eita 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 plampa eita Ai, ai, Una, devagar. Ai, Una. Pronto. Ficou linda. Eita. Acabou. Acabou? Não, não. Bom, esse foi o resultado do meu cabelo, como vocês estão vendo. Se vocês gostarem, deixe seu like. Eu também. Se inscreva no meu canal. Um beijo.